E eu sei que o tempo até passou demais A gente não voltou atrás e o amor acabou Sem vontade eu não quero mais Se você lê, então volte atrás E eu sei que o tempo até passou demais A gente não voltou atrás e o amor acabou Se for tarde eu não quero mais Se for cedo, então volte atrás E por você eu voltava no tempo Esqueceria todos os meus talentos Se me pedisse eu parava o vento Só pra me poder sentir o teu calor E por você eu voltava no tempo Esqueceria todos os meus talentos Se me pedisse eu parava o vento Só pra me poder sentir o teu calor É que ela tem um jeito bobo de ser Tão diferente de outras meninas E parece que se encendeia quando ela vem me ver É me deixar que o corpo queima aqui dentro de mim Faz tempo Já faz tempo que eu tô querendo E o que tem já nem se inspeita E o mundo é louco Que eu sou louco No maturro que é mundo Tudo à volta E eu encontro outro fundo E o mundo já tá me chamando E eu preciso ir E o mundo já tá me chamando E eu preciso ir E o mundo já tá me chamando E eu preciso ir Preciso ir Agora eu posso te entender Não sei o que ela fez em mim E eu sei Que o tempo até passou demais A gente não voltou atrás E o amor acabou Se for tarde eu não quero mais Se for cedo então volte atrás Ainda existe E eu sei Que o tempo até passou demais A gente não voltou atrás E o amor acabou Se for tarde eu não quero mais Se for cedo então volte atrás Ainda existe E por você eu voltava no tempo Esqueceria todos meus talentos Se me pedisse eu parava o vento Só pra me poder ressentir o teu calor E por você eu voltava no tempo Esqueceria todos meus talentos Se me pedisse eu parava o vento Só pra me poder ressentir o teu calor